A guerra contra o tráfico de drogas continua em Ribeirão Preto e durante um patrulhamento na zona oeste da cidade, os policiais conseguiram deter dois homens que eram suspeitos de tráfico. Essa equipe de tático-comando, juntamente com o segundo pelotão de força tática do 51BPMI, durante patrulhamento pelo Jardim Wilson Antônio, logramos abordar dois indivíduos realizando o tráfico de drogas, sendo que com eles foi possível apreender um pequeno bloco de maconha e 16 pendorfos de cocaína. Durante ainda a busca pelo local, foi localizada uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .38, e uma balança digital de precisão. Após a abordagem, foi confirmado que um dos suspeitos era menor de idade e ambos já tinham passagem pela polícia. Os dois estavam na traficância, trata-se de um indivíduo maior de idade, com 23 anos de idade, já tem passagem criminal por roubo, receptação e outro tráfico de drogas. O indivíduo menor já tem passagem também pelo delito de tráfico de drogas. O menor tem 14 anos de idade. A explicação de um dos meliantes para estar no tráfico era de que não havia conseguido um bom emprego. Ele relatou à equipe que estava traficando realmente porque precisava de dinheiro. Não conseguia arrumar o trabalho, motivo pelo qual ele informa que estava traficando. Os dois homens foram encaminhados para a CPJ, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e agora ficarão à disposição da justiça. Com imagem de André Ramachotti, Thiago Mocova, para o programa do Léo.